Manchester City e também Manchester United já receberam o nosso investimento de inacreditáveis 50 bilhões. A galera pediu e agora estamos com o Barcelona. Pepe Guardiola já assina o contrato, ele volta ao Barça e a gente tem 50 bilhões de reais no banco para contratar à vontade. É o time mais apelão da história com o Barcelona. Já avisando logo de cara que o objetivo é conquistar literalmente tudo. A diretoria está investindo essa grana e mano, a gente tem que fazer valer. Mas será que o Barcelona ainda pode perder algum título? Pepe Guardiola está dando entrevista e dizendo que não, o Barcelona vai humilhar os adversários. Menos que 5, ele nem comemora. Então tá lá, orçamento de 43 milhões de reais, porque 7 milhões foram para contratar o Guardiola. Elenco do Barcelona que está passando perrengue, ainda mais que o Real Madrid está ganhando tudo. Esse é o que temos, mas vamos já começar a contratar a partir do goleiro. No mundo da bola temos Manuel Neuer, Donnarumma com 89. Alisson Ederson, o Oblak e também o Courtois tem 88. Mas cara, apesar do Donnarumma estar superior, eu vou investir nesse cara. Courtois pegou tudo na final da Champions e seria ótimo tirar o grande goleiro do maior rival. Para isso, 384 milhões e ele quer sim jogar no Barça. Então vamos lá mano, dois anos de contrato. De olho na nossa defesa, eu quero experiência e qualidade. Van Dijk, o melhor zagueiro aqui no Paz e Futebol. Vamos meter 577 milhões cara. Meio bilhão para trazer o cara e tirar aí do Liverpool. 70 milhões também no salário, ele quer vir cara. Então até abaixa para 63, mas dinheiro não é o problema. Aí me perguntam o outro né cara. Sim, Thiago Silva, ele tem aquela parada que coloca ele de capitão, espírito de equipe do time. Dobra, dobra ou até triplica. É sério mano, é negócio de outro mundo. Vamos dar 20 milhões que tá baratinho. Mas como a gente quer ter um time bem forte, vamos buscar um outro grande zagueiro. Rubem Dias do City cara. 88, ele tem de overall 419 milhões a multa recisória e 47 milhões de salário. Um bom lateral direito, temos aí no mercado o Arnold 87, o João Cancelo cara. 27 anos, 86 no City. Eu tô em dúvida entre os dois, mas vamos pela juventude. 22 anos do Arnold chama atenção demais e vamos pagar meio bilhão de reais. E dá pelo menos dois anos aí de contrato pra ele. Todos os cinco aceitaram a proposta Itaio Van Dijk, já conhecendo o CT de treinamento do Barcelona. E o Guardiola também hein mano, essa dupla vai arrebentar. Para não que o objetivo é gastar toda essa grana mano, com o titular e também com os jogadores reservas. Mas vamos pra um titular lateral esquerdo. Ele é do Liverpool cara, é Scorsese, é o Robertson da Escócia. É Scorsese né mano, é de lá mesmo. 392 milhões e 44 pra salário. Vamos lá, não precisa nem dar bônus hein mano, ele vai topar na hora. O Alaba, cês tão ligados, ele joga de zagueiro e também pode jogar de lateral. Então vamos negociar né mano, e tirar mais um grande jogador do nosso maior rival. Ele não quer vir jogar no Barcelona, mas aí vamos meter 75 milhões de salário. Na volância meu irmão. O volante aí pro time ideal do nosso, é claro, é o Kanté. 90 de overall, 404 milhões. E ele quer sim jogar no Barcelona. Até o momento é o maior salário né, 80 milhões pro Kanté. Mas aí temos o Jorginho moleque, olha só. 330 milhões e 78 em salário. Pegar mais um meia né cara, a gente precisa ter o time forte. Casemiro, 89 é mais um Brazuca aí. Quase meio bilhão pra tirar ele do maior rival de novo. A gente tá acabando com o Barcelona. E ele não quer vir jogar mano, vamos meter 110 milhões pro cara. Acabar na verdade é com o Real Madrid né. Já gastamos mais de 10 bilhões aí em orçamento de transferência. E pouco mais de 9, de 8 aliás, em orçamento de salário. Peste tempo não hein, Kanté e os outros 4 também toparam a nossa negociação. Já trouxemos 10 super craques, mas não paramos por aqui. Agora é hora de buscar os atacantes e os meias atacantes. Como vamos jogar caras com 3 atacantes. Já temos o Messi que pode fazer o papel de meia, mas também de ponta direita. Ele vai voltar sim senhoras e senhores pro Barcelona. E vai ser o maior salário a transferência pelo menos da história. 825 milhões aí pro Barça né. Já teve mais de bilhões aí as atuais. Mas pelo menos pro Barça a maior é essa. E ele quer voltar ao Barça. Vamos dar 119 milhões em salário. Até eu queria voltar desse jeito. Só que esse time precisa ter o cara né. O cara pra meter gol mano. E tem vários embapês ali, não sei o motivo. Tem uma penca deles. Mas a gente vai de Lewandowski por enquanto tem um overall maior. Quase mais de meio bilhão aí o valor da transferência. Ele quer jogar sim no Barça. Vamos diminuir pra 102 milhões o salário. E colocar dois anos de contrato. Messi Cristiano pai. Messi Cristiano sim hein. Ah moleque. Vamos lá. 394 milhões. CR7. 91 de over ainda. E ele quer jogar no Barcelona. Mete 109 de salário. Neymar também. Neymar sim cara. 91 de over. Pra jogar na esquerda. 1 bilhão. O maior até o momento. 1 bilhão a taxa de transferência. E ele volta ao Barcelona com 102 milhões em salário. Enquanto a gente busca mais reforços pra fechar o time. Aguarda a resposta dos atacantes. Vai começar a La Liga. Até o momento temos essa escalação aí já prontinha cara. Capitão Thiago Silva. 94% aí de espírito de equipe. Bora encarar o primeiro adversário. Se chegar na final da Champions a gente vai jogar é claro. E na estreia 2x0 aí na La Liga. Pra meia atacante vamos de Bruno Fernandes. 87 de overall. Ele vale quase 600 mais 600 milhões. E o salário cara ele não tá afim de jogar. Vamos dar 70 milhões. Tá aí mano. Olha o Messi. Ele tá de volta ao Barcelona. O Neymar também tá. O Cristiano chega pela primeira vez. Lewandowski também. E mano. Tá tudo fechado. Tá tudo dominado. E pra falar que o Real Madrid não conseguiu. Mas a gente consegue. Vamos tirar o Mbappé do PSG. 1 bilhão e 400 milhões cara. Ele não tá favorável. Vai ter então o maior salário da história. 128 milhões. Mais uma atacante pro time. Marco Reus cara. Do Borussia Dortmund. 86 de over 30 anos. Vamos dar 344 milhões. Dois anos de contrato. E um salário de 50 milhões. Tá aí o Messi. Já chegou e já tá ganhando o prêmio de bola de ouro. Imagem rara hein. Cristiano Ronaldo véi. Com a camisa do Barcelona nova. Acredite se quiser mano. Bruno Fernandes recusou nossa oferta. O United não quis vender ele. No último dia da janela de transferências. Tá ligado mano. Kylian Mbappé chegou ao Barça. E também cara. O Marco Reus pra ser o meia atacante. Bruno Fernandes fica pra próxima. Mano. Se liga nos reservas que temos cara. Reservas de muito, muito, muito luxo. Tem ali Mbappé no banco também. Tem Lewandowski 92 no banco. E olha os titulares cara. Cristiano segue como titular. Mbappé. Aliás Neymar na esquerda. Messi na direita. Marco Reus no meio mano. Armando as jogadas. Mbappé. Tem ali atrás no banco. Ah cara. Toda hora eu tô falando Mbappé. Será que ele quer ser titular desse time? Cantê tá ali Jorginho. Arnold também tem o Robertson. Van Dijk. Thiago Silva. E o Courtois. É um time maço. E vamos ver quem vai se tornar realmente o verdadeiro centroavante. Tem uma mano. Uma briga doida entre Mbappé, Lewandowski e Cristiano Ronaldo. Estreia na Champions League BB. Agora com o time completasso. Vamos ver se vai dar bom. Ainda temos 34 bilhões. Uma estreia básica né. 4x0 pra cima do Olympiacos no grupo que tem o Chelsea e o Young Boys. E manos essa parada de contratar o time mais apelão da história ó. Quando vai enfrentar o Real Madrid simplesmente buga. O save não vai cara. O jogo trava. O EFootball Pass 2021 aí no nosso patch 100% atualizado. Mano. Dá nisso. Vamos voltar o save e jogar a última partida. Já tentei 10 vezes. Mas não enfrenta o Real Madrid. Vamos lá então ó. Cristiano Ronaldo comemorando aí com o Pepe Guardiola. A gente já passou 100% na primeira fase. Fase de grupos da Champions. Mas estamos aqui ó. Pra décima partida da La Liga contra o Celta. Aí funciona de boa. Mas quando vamos enfrentar o Real Madrid. O jogo não funciona. Só mostrando ó. Que a gente tava 100%. 21 gols feitos. 3 tomados. Apenas 9 vitórias em 9 jogos. Na Champions a mesma coisa. E olha a artilharia. Messi com 4. O Cristiano com 6. Manos. Já na La Liga a artilharia é do Messi com 6. Neymar tem 5. E o Cristiano tá lá embaixo com 3 gols marcados. E antes que buga toda essa parada. Bora enfrentar aí o Celta. E testar esse time né. Esse time é apelão e meio que a gente montou. E vai dar ruim hein cara. Deu espaço aí pro Celta. Vamos marcação. Tira aí Van Dijk. Olha o contra-ataque do Barcelona. Encaixado aí com o Neymar. Volta a velocidade. Cristiano tá passando. Tá pedindo. Neymar corta pra dentro. Bola no Marco Reus. O Messi tá livre na direita. Só que aí não né véi. É que é matar o véi. Messi tem que correr de novo. Recupera. Trabalha com o Jorginho. Olha o Kantê. Vai limpar. Tocou no Cristiano. No CR7 que tá com a 28. Bate em cima. Realmente ó. Acabou a fadiga do time. Time apelão que tomou um a zero do Celta. A gente tá no Menda né. Mas mano. A gente tem que ganhar esse jogo. Cristiano Ronaldo. Cansadaço. Protege aí pro Kantê. Apareceu. O Neymar tá correndo ali. Mas a bola tá no Robertson. Vamos Ney. Faz o facão. Toma essa Neymar. Olhou pra área. Cruzamento. É rede do Barcelona. Marco Reus. Deixa tudo igual. E olha que lindo esse novo uniforme. Aí o Guardiola no banco pedindo pro time. Vai pro ataque gente. Vai pro ataque. A gente vai golear. Vamos tirar o Jorginho também. Cansadaço. Seta pra baixo. E vamos colocar o Alaba também mano. No lugar do Thiago Silva. Cansadaço. Apesar de tudo aí dele. Rubem Dias também entrando no lugar do Van Dijk. Meu zica hein véi. Mas os malucos aí também no nível lenda apelam né. Se liga nesse chute. Maluco escorreu de cabeça. Ele já chegou chutando. E de muito longe. Encobre o Porto A. Chama alguém pra uma bola curta. Vamos lá leva. Ele que cobrou cara. A bola tá no Robertson. Já olhou pro meio. Deu bola Rubem Dias. Zagueiraço. Furou a rede véi. Domina a leva. Tocou Rubem Dias. Bola pro Lewandowski. Trava e rede no rebote. Empatamos mano. Vamos lá pra virada véi. Ah não tem jeito não. Pra jogar no nível lenda. Não tá véi. Não dá. Olha só. O Celta foi de novo pro ataque moleque. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas eles jogam e muito. É só chutar que é gol. Kylian Neymar botou o turbo. Chegou. Vamos cruzar mano. Ou bater direto. Chegou. Tocou Rubem Dias. Zagueirão. Empata de novo. Que jogo é esse véi. O 3x3. E a virada é agora hein. A virada é agora. Bola pro Neymar. Girou. Bateu. Trava e rebote. Vai sobrar. Não sobra. Aí ganhou o Kanté. Agora sim. Kanté perdeu véi. Perdeu o Kanté. Meu Deus. Agora o esquema mano. É pra ver se também não vai bugar. Não mano. Trava. O jogo literalmente trava. Parece que o sistema não aceitou né véi. Não aceitou o Barcelona pelão desse jeito. Ainda mais pra enfrentar o Real Madrid. Quando é contra eles. Trava véi. Não tem jeito. Tamo junto sempre. Até a próxima. Que experimento desastroso foi esse. Não deu certo. Mas a gente volta com outro time. E comenta mano. De repente fazer com times bem fracos aí. De futebol brasileiro. Deixar eles bem apelão. Pra gente ver o que acontece.